Oi gente, por aqui na minha casa eu sou a Bela Firmes e hoje eu vou fazer um vídeo mostrando a gavetinha da minha Baby Alive, né, das minhas. Como vocês já sabem, eu tenho uma Baby Alive linda surpresa, chamada Natalia, e uma Baby Alive trolinho chamada Alexia. As duas são branquinhas, nenhuma delas é morena, então tá aqui, olha. Elas estão dormindo agora, tá já. A primeira coisa que tem na gavetinha delas é essa câmera, né, que eu uso para elas e para o Fergie também. A segunda coisa é essa bolsinha aqui rosa super fofa, que dentro dela fica o termômetro. Uma tiarinha para cabelo, uma colher reserva que vem no refil de papinha, uma chuchinha, acho que é meio estranha. E alguns, negocinhos de alfinete. Lembra, eu vou botar alfinete não. Eu não sei como é que é o nome disso. Lembra? Não sei qual é o nome. Aí eu vou botar aqui. Bem, eu também tenho isso daqui. Lembra, gente, que eu falei num vídeo? Ah, que as coisinhas, os pentes não estão mais aqui porque estão com a Baby Alive e tal. Então tá nesse necessário aqui. Vocês já conhecem. Escovinha, escovinha, escovinha massinha. E esse daqui é tipo meio que uma vasilinha de perfume, mas tem... É, essa daqui é de perfume. Essa daqui é de perfume. Então, a próxima coisa que eu tenho é esse daqui, né? É um spray desembaraçante da Angs. Tá vendo? Só que... Isso aqui era meu quando eu era pequenininha. Então eu guardei a embalagem... Não, até há pouco tempo. Eu tinha uns seis anos, assim, mais ou menos. Então eu guardei a embalagem... E depois eu botei água, né? Então ele espirra bem forte. Olha como é que eu mostro pra vocês. Então, gente, também tem esses aqui, ó. Esse vestidinho aqui que é super fofo. Porque ele tem meio que... Uma golinha aqui, né? Bem, gente, ele tá meio sujinho aqui. De papinha, né? Mas tudo bem. Tem também o vestidinho verdadeiro da Baby Alive, que é esse aqui. Esse aqui. Tem também... Essa calça aqui, ó. Que eu posso mostrar pra vocês assim, ó. Que ela tem tipo um sapatinho aqui. Tem também... Essa blusinha assim que abre e fecha. Né? Que ela vem numa roupinha. Que eu já vou mostrar pra vocês. Deixa eu ter essa blusinha aqui. Aqui. Essa roupinha aqui, ó. Que é muito fofa. Que é uma roupinha de frio, né? Que ele fica assim no... Na Baby Alive. Aí aqui tem... Sapinhos, né? Sapinhos, né? Muito fofinho, gente. E bota essa blusinha aqui... Dentro, ó. Pra não ficar sem nada. Né? Então fica assim. Tem também essa calça leg que eu costumo... Ela é bem velhinha assim. Então como ela já tá assim, ó. Eu costumo botar ela e uma roupinha... Uma calça por cima pra ficar meio que... Um sapatinho, não sei. Porque eu não tenho sapatinho azul. Tem. Essa roupinha aqui. Que é melhor eu mostrar que essa roupinha aqui não cabe na Baby Alive. Que eu não sei o que tá fazendo aqui. Né? Tem também... Essa calça aqui. Super fofa. Tá, gente? Ela... Ela é... É... Vermelha. Ela não é rosa. Que parece que é rosa, mas não é rosa. É porque... Aí... Na... No... Na câmera, né? Fica mais... Clarinho. Aí ela é folhidinha aqui. Tem... Esse... Porcinho aqui. Só. Tem também essa calça. Olha, fica meio que eu já vou mostrar pra vocês. Que eu usei, ó. Ontem. Então, ela tá assim. Aqui. Tem essa daqui que tem um cogumelo. É igualzinho a outra. Só que... Só muda a cor. E tá aqui assim. Também, também, também. Também manchadinha. Que eu já vou lavar também. Tem também... Esse conjuntinho de pijama. Que eu acho... Muito, muito, muito fofo mesmo. Fica muito fofo. Nas Baby Alives. Olha. Que é... Essa calça aqui. De lacinho e coração. Mas... Essa toquinha... Aqui também. De lacinho e coração. Ela fica meio que tipo assim. Né? Ela fica super fofa. E tem... Bagunçado, né? É por causa que... Acabou que tá bagunçado. Eu vou arrumar ela. Tem essa blusinha aqui. Camisetinha. Aqui tem esse ursinho aqui. Verdinha. Que fica muito fofo na Baby Alive. Tem esse paninho aqui. Que é enorme. Que eu não vou... É... De dobrar aqui. Senão... Vai ficar ruim de dobrar de novo. Babadozinho da Linda Surpresa. Esse aqui já mostrei. Já mostrei então. Tem também, gente. Esse vestidinho. Olha. Que fofo. Aí também usei ele pra usar em casa. Quando tá friquetinho. Assim. Essa toalhinha. Tem também esses vestidinhos aqui. Esse daqui também de ficar em casa. Coluzinha aqui. Isso aqui. Esse daqui é... Azulzinha de manga. Tem essa blusinha de manga comprida. Aqui, ó. Assim. Que fecha atrás. Que é pra botar por baixo desse vestidinho aqui. Fica super fofo nela. Só que tem vários amiguinhos, ó. Tem também. Esse vestidinho aqui. Que eu também adoro. E essa blusinha de manga comprida aqui. Que é muito fofinho. Que eu adoro botar ela no frio. E aqui do lado ela tem isso aqui assim. É. Eu acho que de roupa só tem isso. Ah não. Tem mais roupa aqui. Tem também essa blusinha. Essa camisetinha aqui. Azul. Azul bem clarinho mesmo. E aqui tem um cavalinho, ó. Tem. Também. Essa calcinha que era de quando eu era bebê. Acabei de aproximar pra vocês. Que na verdade ela fica... Essa parte fica pra trás. A parte de frente é essa. E essa é a parte de trás. Ficar com a fraldinha, né? Pra ficar fofo. Tem também. Essa toalhinha azulzinha. Que fica muito... Que é muito fofinha. Eu adoro essa toalha. Ela é bem macia. Esse paninho. Esse babador. Grande aqui. Que tem um espacinho aqui. Pra... Que é... Quando é aquela papinha grossa. Que aí suja a roupa toda. Aí eu... Olha ele. Tem também esse daqui. Que é cheio de coelhinho. Numa fábrica. É fábrica? Não. Num restaurante. Tem. Essa toalhinha. Aqui de banho. Assim. Aí. Aqui tem uma parte pra você botar. Cabecinha. Ela tá bem sujinha. Porque ela é bem antiga. Que ela era a minha. Tem essa. Aqui também. De uma boniquinha. Uma princesa. Esse daqui. Igualzinho. Aquele verde. Só que amarelo. Essa meninha aqui. Que eu acho super fofa. Que ela é assim. Tá vendo? De bolinhas verdes. Tem essa meninha aqui também. Que é branquinha. Branquinha. Pra você que quiser botar com tênisinho. As coisas. As coisas assim. Essa bolsinha aqui. Não tem nada. Pra você quiser levar alguma coisa pra ela. É. Isso aqui. Essa bolsinha aqui. Que ali dentro tem dinheirinho. De mentira. Tartano. Tem duas chuchinhas. Pra você quiser usar. E tem esse estojinho aqui. Que é muito legal. Eu. Quando eu. Quando as bebelas acabam de comer. Eu sempre escovo o dentinho delas. Então. Eu peguei. Essa escova meio que antiga. Que é da Barbie. Da Colgate. Ó. Que tá bem gasta já. E tem. Meio que essa pasta de dente. Que usa pasta de dente. Esse toquinho né. Eu uso ele assim. Então. Ô gente. Por hoje foi só isso. Quem gostou. Porque quem gostei. Quem não gostou. Porque quem não gostei. Ah gente. Isso aqui. Tem só as coisinhas. Dela que ficam na gaveta. Que eu. Que depois eu vou fazer outro vídeo. São as coisinhas que ficam na bolsa. Essa bolsa aqui de passear. Tá bom. Eu vou fazer ele agora mesmo. Tá. Então. Tchau.